Porcelanato, cerâmica, monofrosa, cimentício, poliuretano, polistileno, ladrilho hidráulico, ladrilho cerâmico, tijolinho, tijolinho, metra vulcânica. Entre a casa sua, ou melhor, assista, o canal é seu. Sou Carolina Coleta e hoje vamos falar sobre alguns termos técnicos que usamos na construção civil e arquitetura e no mundo dos revestimentos. E vai te ajudar na hora da escolha. Fiz até uma colinha, gente, porque são muitos termos. E lembrando que cada região do Brasil tem termos diferentes. Então, se alguém de outro estado assistir esse vídeo e quiser me mandar um termo certo, me manda que aí eu faço adequado com cada estado. Nós vamos falar sobre os tipos de revestimentos. Nós temos o piso frio, que é o piso onde a gente usa na cozinha, por exemplo. Que aceita água, ele é resistente. Temos também área molhada, que são os banheiros da nossa casa. Por exemplo, lavanderia, onde a gente recebe água diretamente. O espaço fica em molho. Área quente, os quartos. Corredor de circulação dos quartos. Piso quente, que são as madeiras, por exemplo. A gente usa em sala de TV, quartos. E temos a área seca. Área seca. Área seca. Área seca. E temos a área seca. Que são lugares onde a gente não pode molhar ou deixar de molho. Como, por exemplo, a sala de estar na sua casa. E quais são os tipos de revestimentos que podem ir nos pisos frios ou nas áreas molhadas? Você pode usar o porcelanato, a cerâmica, os ladrilhos. É muito importante você olhar a indicação do fabricante. Cada um tem especificado na caixa onde deve ser uso. Ou procurar um profissional, assim como nós estamos aqui, pra ajudar você em relação a isso. E nas áreas quentes e nos pisos secos? Nas áreas quentes, nós podemos usar vinílico, o laminado, o carpete. E isso é usado nos quartos, sala. E aí não podemos molhar. Lembrando muito bem disso. E aonde a gente pode colocar revestimento? Só no piso? Podemos também colocar no rodapé, rodabanca ou frontão. Roda teto, parede e até no teto. E pra fixar eles, como a gente faz? Pra colar, que a gente diz, fixar pra ele nunca mais sair de lá. Quer dizer, nunca mais é uma palavra muito intensa. Para não sair e ficar seguro, a gente usa a argamassa adequada para o tipo de uso. Se você tiver alto tacho, tráfego. Será um tipo de argamassa e um tipo de revestimento. Se você tiver um moderado, outro tipo. E quais são os tipos de assentamentos e amarrações? Existem milhões de paginações, como a gente diz. Paginação é o projeto da posição do seu piso e como vai ficar na sua casa. Ele pode ser amarrado, ser espinha de peixe, escama de peixe, intertravado. Todos os tipos, quadrado, retangular, um terço da peça. Todos os tipos. A vaginação que adequar ao seu gosto é o que vai ser importante pra você. Ufa! São muitas coisas que você precisa saber. Se você está entrando no mercado ou reformando, siga o nosso canal. Nos assista que a gente vai ajudar muito. Estamos aqui pra ir. Se você ainda não nos segue, por favor, ative o sininho, dê o joinha e nos sigam e espalhe para todo mundo os nossos vídeos. Até mais!